Conosco aqui a Ana Paula Rodrigues para falar sobre estacionamento de carros nas imediações do Teatro Municipal, na calçada, né Aninha? Bom dia. Essa é a grande polêmica, Vigari. Bom dia, bom dia a todos. E a Prefeitura recuou, viu, em relação a isso. Houve um projeto de testar vagas de Zona Azul noturnas no entorno do Teatro Municipal. Qual que é a ideia? Tem muita gente que tem receio de ir ao centro de São Paulo, de ir ao próprio Teatro Municipal e depois ficar na calçada esperando um carro de aplicativo, pegar um táxi, esperar um ônibus e estacionar é um pouquinho mais afastado. Então, para tentar aproximar as pessoas do centro no horário noturno, veio essa proposta. Só que, em relação ao calçadão do centro histórico, a Prefeitura recebeu muitas críticas, por vários motivos. Porque seria um incentivo ao uso do transporte individual, numa área que é muito serviço coletivo, é uma área que é para pedestres e você está invadindo com os carros para que seja feito ali estacionamento. E aí o Prefeito de São Paulo acabou recuando. Quando a gente conversou com ele ontem, ele disse que, a princípio, essas vagas não vão ser testadas agora, que as que vão fazer parte do teste de dois meses vão ser aquelas em ruas onde já passam carros. Então, são 77 vagas a partir de amanhã, na Xavier de Toledo, 24 de maio e Viaduto do Chá, que poderão ser usadas entre 6 da tarde e 2 da madrugada. A gente pode ouvir o Prefeito Ricardo Nunes dizendo que o projeto, na visão dele, foi mal compreendido. Por isso, o recuo da Prefeitura. Nós realmente não imaginávamos que fosse ter, e talvez tenha sido por erro nosso, uma parte de pessoas fazendo a reclamação com uma interpretação de que a gente estaria privilegiando o transporte individual em detrimento do uso das calçadas. Para poder dialogar bem com a cidade, a CET me trouxe, de novo, uma segunda proposta. Havendo aí uma situação onde a gente é mais detalhado com relação a esse projeto, a gente dá continuidade ao uso dos calçadões, ou, eventualmente, a gente não utiliza os calçadões. Bom, então, as vagas que já estão demarcadas na Barão de Tapetininga, Conselheiro Crispiniano e Marconi, não vão ser usadas nesse primeiro momento. Pode ser que nem venham no futuro, né? Pelo que a gente ouviu aí na fala do Prefeito. Ana, o que causou esse burburinho todo foi o fato de as calçadas serem ocupadas, né? Por comércios, bom, bares, né? Tem alguns bares ali, não fica até duas da madrugada, mas há uma redução gigante de fluxo, não é igual durante o dia, mas tem muito bar e restaurante naquela região, em algumas travessas perto do Sesc 24 de maio. E uma outra crítica é você educar o motorista a usar um espaço que é para pedestre. A gente viu, a gente chegou a falar sobre isso até na Rádio Bandeirantes, de carro parando ali durante o dia. Porque a vaga tá pintada. Então, isso acaba atraindo o motorista a invadir uma área que é para pedestres. Por isso essa chuva de críticas. Fora que é um calçamento, é pedra portuguesa, é um lugar que tá todo detonado, não vai ser reformado, tende a piorar com o peso dos carros, enfim. O problema a gente vai achar um monte. Então, se tiver demanda pra estacionar ali durante a noite e madrugada nas ruas, a Prefeitura vai avaliar de que maneira que vai expandir essas vagas ou vai ficar com as que já vão ser testadas mesmo. O Aninha, desculpa te pegar de surpresa. Pode falar. Aquele projeto de arrancar as pedras portuguesas de algumas ruas do centro histórico, tá andando? Tá andando, mas não vai alcançar aquele pedaço. Vai ser no triângulo histórico, mas pra cima. É mais ali pra São Bento, né? Isso, exatamente. Então, tá andando, tá acontecendo. Também com uma chuva de críticas de quem quer a permanência. Claro, isso é um crime contra a cidade. Aí a Aninha vai dizer... Que é ruim de andar. Pra quem usa salto alto. Pra qualquer pessoa, na verdade. Pra qualquer pessoa que tenha dificuldade de locomoção. É muito mal conservado. Mas aí a culpa não é das pedras portuguesas, é da má conservação. Má conservação é um perigo pra todo mundo, seja asfalto, seja cimento. Se tiver mal conservado, vai ser ruim mesmo. Mas se a gente não dá conta se o Estado, se a Prefeitura não dão conta de manter uma conservação, a gente vai deixar as pessoas caindo e sem conseguir se deslocar? A minha opinião é que nós, como imprensa e fiscais do poder público, temos de cobrar a Prefeitura a dar conta. Sim, mas se há uma alternativa, mas se há uma outra alternativa... Que descaracteriza o centro de São Paulo, que é mais feia, é uma alternativa preguiçosa. Mas é perigoso, Megali, é perigoso. É preguiçoso quando não tem manutenção. Quando tem manutenção, não tem perigo nenhum. E aí você fica em nome... A gente não pode aceitar a solução mais preguiçosa só porque ela é mais fácil. Você tem alternativas. Tô aqui, ó. Tô aqui na internet com vários exemplos de calçamento de pedra portuguesa muitíssimo bem conservados. Quer um exemplo que não precisa ser nem em Lisboa, nem no Porto? Opacabana. Opacabana. O calçadão é muitíssimo bem conservado. Ninguém fica caindo à toa ali. Por que o Rio de Janeiro, que tá todo arrebentado, todo quebrado, consegue num calçadão gigantesco de quilômetros e a gente não consegue no centro da cidade mais rica da América Latina? Pelo amor de Deus. É uma discussão válida, mas o martelo tá batido, né? E as obras estão sendo feitas e vai ficar muito parecido com o que aconteceu na Avenida Paulista, né? Que também era de pedra. Há muitos anos era de pedra portuguesa e foi toda trocada e justiça seja feita, o calçamento por lá dura bastante, né? Não, isso sem dúvida. Quando vem alguém quebrar e fazer uma obra e depois faz um remendo mal feito, é uma coisa. Mas, no geral, o calçamento por lá pra pedestre funciona muito bem. Tá bom. Valeu, Aninha? Valeu, gente.